Olá, gente! Bem-vindo a mais um DVD. Esse DVD é devido a muitos pedidos, tá? Já fazia muito tempo essa lancheira e o pessoal queria fazer. Então, vamos lá, né? Vamos gravar, vamos ajudar aí e fazer vocês venderem bastante. Então, gente, é uma lancheira. Ela é normal, ó, tranquila de fazer, simples, certo? Tem uma aba, tem um botão magnético, tem a alça. Ó, por dentro ela é bem grandona, cabe muita coisa. Eu vou iniciar passando pra vocês as medidas. Vocês vão receber aí, né, esse DVD que você tá assistindo e um papel que são os moldes de corte, tá? Esses moldes de corte, eu vou explicar pra vocês tudo agora e vocês vão acompanhar nesse papel que é a descrição de corte, ok? Então, vamos lá, ó. Vamos ficar com a peça aqui que eu vou mostrando pra vocês. Ó, então pra fora nós vamos precisar do corpo. O corpo é de 63 por 25, tá? Eu escolhi nesse azul. É esse bege aqui, ó. Ele tem 63, que vem até aqui atrás, por 25, tá? Ó. 63 no comprimento e 25, ok? Então, uma vez no corpo, uma vez no etaflom e uma vez o forro. O forro pode ser um plástico de mesa, pode ser blackout. Sabe aquele blackout de cortina? É esse que eu tô usando, vou mostrar pra vocês. Eu uso blackout de cortina porque é fácil de achar aqui na minha cidade, tá? Se você sentir dificuldade aí, gente, um plástico de mesa mesmo. Ó, o blackout de cortina ele é assim, ó. Ele é cinza de um lado e branco do outro. E tem ele que é branco dos dois lados, tá? Eu sempre pego esse daqui, ó. Ele é bem fininho e gostoso de trabalhar, tá? Então, ó. É 63 por 25, é o corpo, o etaflom e o blackout, ou plástico de mesa, tá? Então, esse é o corpo. Aí, gente, depois do corpo nós vamos precisar de uma alça, né? A alça é de 40 por 10. Deixa eu pegar aqui, ó. Então, o corpo 63 por 25, a alça é 10 por 40, tá? Que é essa alça que vai aqui atrás, ó. 10 por 40, tá tudo marcado aí pra vocês no papel. Aí, ó, no corpo vão duas laterais, né? Que são essas daqui, ó. Essa e essa, que é de 16 por 25, ok? Então, ela tem daqui e aqui 16, na altura de 25. Então, é duas. Então, vai duas partes de fora, dois etaflom e dois blackout, ok? 16 por 25, que é a lateral. Então, vai tá tudo aí, ó. O corpo, a lateral, a alça e essa aba aqui, ó. Essa aba aqui, gente, a medida dela é igual. É 25 por 16 também. Só que ela é duas vezes só. Então, vai duas, ó. Você não precisa cortar o etaflom e nem o blackout. Você corta duas vezes do mesmo material que você estiver usando pra fora, tá? Porque a hora que você abrir, ó, fica bonito. Certo? Então, tá aqui todas as medidas. Ó, vou mostrar pra vocês agora nos cortes, tá? Então, ó, o corpo, 63 por 25, as duas laterais que é de 16, 16 por 25, a alça que é de 40 por 10, a aba também é 16 por 25 duas vezes. E vai um viés, que a gente costura um viés aqui em cima, ó. Tá vendo? Eu faço um acabamento num viés. Esse viés, ele é de 80 por 5, tá? Que é esse aqui, ó. 80 por 5. Aí, você vai me perguntar, Estela, eu posso fazer no tecido? Pode fazer no tecido. Aí, você faz o tecido por fora, né? Essas medidas que eu passei, você pode fazer no tecido por fora. Só por dentro, gente, que eu peço pra que vocês façam com plástico, né? Que seja o etaflom e que seja o plástico ou o blackout. Por quê? Porque vai derrubar um líquido, vai sujar ali, então é fácil de limpar, tá? Se você colocar tecido por dentro, a hora que a pessoa for comprar a peça de você, ela vai olhar e vai falar, nossa, e se derrubar uma sujeira aqui dentro? Então, ela vai pensar dessa forma. Por fora, não tem problema ser tecido. E aqui, gente, ó, a mesma coisa, ó. As mesmas medidas, o etaflom e o blackout, 63 por 25. As laterais são duas, né? As laterais, dois etaflom e dois blackout, que é 16 por 25, tá? Então, vamos lá, nós vamos iniciar. Vou fazer uma limpeza aqui na mesa, vou posicionar a câmera aqui pra gente começar. É bem rapidinho, é bem gostosa de fazer. Vocês vão gostar. Bom, gente, então agora vocês vão observar só o trabalho aqui na mesa, tá? Então, é assim, ó, gente. Nós temos aqui o etaflom e o blackout na medida do corpo, que é de 25 por 63. Ok? Então, eu peguei o corpo. O que que eu vou fazer, gente? Aqui, ó, eu vou segurar com clips. Ó, vocês podem observar. O etaflom tá virado pra cima e a minha parte, a branca, né, também tá pra cima, tá? Então, ó, eu vou segurar por quê? Se você tiver numa máquina doméstica, você vai passar um zigue-zague em toda a volta pra unir os dois, tá? Eu vou passar uma reta bem na beiradinha. Isso é só pra poder segurar, pra gente, na hora de costurar, não ter trabalho, né? Ele não soltar. Ó, as duas laterais, a mesma coisa, né? Essa lateral é de 16 por 25, etaflom e blackout. E o outro, o etaflom e o blackout. Se por acaso vocês sentirem dificuldade no material, gente, esse material que eu uso pra fora é o PVC que você pode tá comprando lá no Brás, né? E tem também um outro material que é o material de sofá, que você também pode tá usando no mesmo lugar, tá? Porque, ó, que nem aqui, ó, esse daqui não é PVC. Esse daqui é um material que eles encapam o sofá. Eu comprei pelo site, é só você buscar, ó. Tá? Ele tem diversos nomes, então você vai achar. E o PVC é o PVC da Carol Viana, que ela vende também no site. Vai em lojas de estofado que vocês vão encontrar. Ó, gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura na volta. Gente, pra facilitar a costura, eu vou trocar o pezinho e vou colocar um pezinho de etaflom, ó. Essa máquina minha é industrial, tá? Se você tiver a máquina doméstica, você vai colocar aquele pezinho seu pra plástico, ok? Aqui eu não tenho problema de grudar. É que ele facilita, né, a costura. Então, se você fizer com o pé normal e sentir uma dificuldade, gente, coloca aquele pezinho que é o pé de etaflom, que você usa pra plástico, né? Ele é leitoso, é um branco leitoso. Ó, vou fazer uma costura bem na pontinha, tá? Só pra fixar. É, você, se tiver na doméstica, faça um zigue-zague. Ok, gente? Então, ó, tá tudo preso. Agora, o que que eu faço? Eu vou achar o meio. Ó, vou achar o meio só de um lado, tá? Das duas laterais, que é de 16 por 25. E vou achar o meio daqui também, ó. Ó, gente, agora o corpo, né, de 63 por 25, nós vamos encontrar o meio dele. Meio de um lado e o meio do outro. Certo? Então, nós achamos o meio e o meio. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou pegar a minha frente branca, que eu achei o pique, ó. O pique tá aqui, tá vendo? E vou colocar nesse pique aqui, ó. Frente com frente, jamais esquecerei. Ok? Ok. A mesma coisa do outro lado, ó. O outro pique com esse pique. Fecho aqui. E fecho aqui. Aí, gente, ó. Eu seguro aqui, ó. E viro. E vou rebater uma costura. Aí, detalhe, gente, aqui na ponta, nós vamos fechar ele com menos, é, menos 0,5. Eu vou explicar pra vocês. Ó, gente, então tá preso aqui. O que que eu vou costurar? Eu vou deixar, gente, mais ou menos, olha, uns 0,75 sem costurar, tá? Uns 0,75 sem costurar, ó. Tá vendo que eu fiz uma marca de caneta, ó? Então, eu vou costurar essa parte aqui, ó, deixando um pouquinho no começo sem costurar, que é o 0,75, e um pouquinho no final sem costurar, tá? Porque fica mais fácil depois de você virar, ó. Que é de máquina, tá? Ó, e nozinho, certo? Aí, ó, eu tenho todo esse lado aqui, ó, pra poder conseguir virar. Ó, e ele, ele veste certinho, tá vendo? Aí, eu vou passar uma costura aqui e uma costura aqui, ó, tá vendo? Ó. Ó, como eu deixei aqui, ó, um pedacinho sem costurar, então eu consigo trabalhar ele aqui, ó. Certo? Então, eu coloco aqui, ó. Ó, puxei a ponta lá pra cima e vou costurar. Gente, essa medida tá certinho, tá? Cortem certinho. Depois que você juntar, você mede se tá dando 16 por 25. Nenhum centímetro a mais, hein? Ó, chega até o finalzinho, dou um nozinho. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Certo? E, ó, costura pé de máquina. E, ó, costura pé de máquina. Ó. Ó, costurado as duas laterais, né? As duas não, os dois lados. Agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Eu venho aqui, costuro essa base. Deixando aquele 0,5, ok? Vai tampar um pouco a visão de vocês aí. E a mesma coisa, gente. Puxo um lado. E puxo o outro. E, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ó, gente, então tá pronta a nossa parte de dentro da lancheira, ok? Ó, fica bem acabadinho. Agora, o mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer com o corpo. A mesma coisa, eu vou pegar o corpo e as duas laterais. Acho o meio. O meio só de um lado, ó. E a mesma coisa no corpo. Acho o meio. E acho o meio. Ó, você pode fazer assim também, ó. Colocar primeiro um lado. A mesma coisa, tá? Deixa um 0,75 sem costurar. No final também um 0,75. E, ó, já posso fazer o outro lado pra facilitar ali na dobra, tá? A mesma coisa, 0,75, 0,75. Certo, ó. Aqui, o que que eu fiz? Eu costurei, então, as duas primeiramente. Que você pode fazer isso também no forro. E a mesma coisa que nós fizemos, ó. Junto aqui, ponta com ponta. Inicio com o nó. A mesma coisa que eu fizemos, ó, já fizemos, ó, já fizemos, ó. Fizemos um lado, agora vou fazer o outro lado, tá? Isso daqui vamos apressar porque não tem segredo, né gente? É ponta com ponta, inicia com o nó e vai embora. Ó gente, então ó, nós temos já o forro e a parte de fora pronta aqui do corpo, né? Agora é só fazer, essa é a aba, tá? A aba é 16 por 25, eu junto e vou fazer três costuras aqui, aqui e aqui. Vamos lá. Vamos lá. Desvirar a aba, ó. Vamos lá. 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 Esse... Essa parte de fora que é o azul, né, ó, no lado direito. Prefeito. Ó, já vou pegar uma parte aqui de trás, ó, vou escolher essa parte aqui, ó, e já vou achar o meio, tá? Pra quê? Pra já fixar a nossa aba, a alça e a aba. Então, eu coloco, ó, costura com costura, né, e já acho o meio. Faço a mesma coisa aqui na aba, ó, costura com costura, costura com costura não, né? Ó, achei o meio. Desse meio aqui, gente, nós vamos marcar, ó, nós temos o pique aqui no meio, né? Então, ó, eu posso pôr três dedos pra um lado do pique, ó, e três dedos pro outro, que é a marcação da nossa alça, ok? Três dedos pra um lado, três dedos pro outro, ó, que é a nossa alça. Ó, aí eu coloco aqui meu primeiro lado da alça e já vou fixar, ok? E já vou fixar o outro lado. É a partir do três dedos, tá? Onde você fez o risco é aonde você começa a costurar. Ó, costurei, tá vendo? Então, a marcação do três pra lá, do três pra lá. Agora, coloco a minha aba por cima da alça, na marcação do meio com o meio aqui, ó, onde nós marcamos, ok? E vou prender também, essa segurança aqui que a gente tem, gente, é pra depois, na hora da costura, ela não soltar, tá? Por isso que a gente faz uma costurinha bem na ponta, não é um pé de máquina. É uma costurinha só na pontinha, só pra fixar. Certo, ó? Então, prendi, a aba já tá presa, ó. A aba e a alça. Agora, gente, o que que eu faço? Eu pego o meu miolo, ó, e vou encaixar ele dentro da nossa bolsa. Vamos lá. Ó, agora eu vou juntando Costura com costura E vou colocando um clips Por quê? Porque eu vou passar uma costura Bem na ponta pra segurar isso daqui também Eu gosto muito dessa Costura de segurança, né? A gente faz um trabalho a mais Perde um tempinho Porém ele fica Perfeito, ó Ó, só esticar bem Que ele se assenta Ok? Então o que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou passar uma costurinha Eu só não vou costurar a parte aqui da frente Ó, tá vendo? Eu vou costurar e deixar aqui, ó Aberto pra que eu possa colocar O botão magnético Tá? Então eu vou costurar desse clips daqui, ó Vou fazer toda a volta E paro nesse clips aqui Certo? Vamos lá Costurinha bem na ponta Gente, é assim mesmo, tá? Costura um pedacinho, segura Costura um pedacinho, segura Costura um pedacinho Vamos lá. Vamos lá. Certo? Bom, gente, vou explicar uma coisa pra vocês aqui, ó, na aba que eu acabei esquecendo. Se você for colocar, eu vou colocar o tic tac, o botão magnético de balancinho, tá? Agora, se você for colocar o outro, você tem que pôr ele antes de fixar aqui, que eu vou explicar pra vocês. Que vocês vão marcar 3 centímetros daqui pra cá, 3 centímetros daqui pra cá. Fura e coloca ele só na parte de baixo, tá? Isso não é segredo pra ninguém. Então, eu vou pegar meu botão magnético e vou mostrar pra vocês como que eu coloco ele aqui. Daqui, da parte de cima pra baixo, 3. E dessa costura aqui, 3 pra dentro, tá? Então, essa minha régua já é 3 centímetros, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu já acho ele aqui, tá? Então, ó, 3 e 3. A mesma coisa pra cá, ó. 3 e 3. Vamos ver se deu certo. 3. Ó, gente. Agora eu pego a minha travinha. Aonde eu coloquei a bolinha, que eu fiz a bolinha de caneta, ó. Eu coloco essa bolinha e risco as duas laterais, ó. Tá? Vamos ver se vocês enxergam aí. Aqui do outro lado também, ó. Onde eu pus a bolinha. E risco. Na chapinha não tem esses dois rasguinhos na lateral, ó. Ó. Onde eu pus a bolinha, risco e risco. E vou rasgar nesses dois risquinhos, tá? E é um rasguinho de leve, gente. E aí Onde eu pus a bolinha, risco e 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 risco. Ó, eu sempre pego um pedaço de manta, porque eu gosto de um reforço aqui dentro, rasgo ela aqui, ó, aí eu vou pegar o meu botão magnético e vou encaixar nesse rasguinho que eu fiz. Ó, coloquei ele aqui e ele tá ali dentro. Aí, o que que eu pego? Essa minha manta, que é mais um reforço, né, ó. Pego a chapinha, coloco aqui, engato e engato pra fora, ó. Certo? Então, um lado tá posto, agora eu vou pôr o outro lado. E lá na aba, antes de costurar ela, vocês vão fazer isso também. Aí, vocês podem fazer diferente, tá, gente? Vocês podem colocar na aba, vou mostrar pra vocês já, e medir aqui embaixo pra ver se vai dar os 3 e 3, porque eu não sei, eu não medi. Porque eu sempre coloco esse de balancinho, então primeiro eu coloco embaixo, mas pode ser que vocês sintam dificuldade aí pra encontrar na cidade de vocês, né? Então, ó, vamos supor, você colocou, antes de pôr a aba aqui, não vai ter uma abertura aqui em cima? Então, você marca 3 e 3, 3 e 3. Colocou aqui o botão. Aí, a hora que você encaixar tudo isso daqui aqui, ó, você vai fazer assim, ó. Você dobra aqui, dobra aqui e vai fazer isso daqui, tá? Aí, você, com os dois pontos aqui, você vai marcar aqui, vai fazer a marca e vai colocar o seu negocinho aqui, tá? Então, se você for fazer do outro, coloca aqui primeiro, dobra, aí a hora que você virar ele aqui, ó, você faz a marca do botão magnético, ok? Agora aqui, gente, eu vou terminar de fazer essa costura aqui. Depois a gente coloca o botão magnético de balancinho, vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Agora, gente, nós vamos costurar o viés. Eu vou trocar a linha, vou pôr uma linha azul marinho, pra não ficar essa linha gritante branca no viés, tá? Ó, gente, então eu vou começar aqui o viés pela parte de trás, ó, eu faço isso daqui, ó, tá? E vou costurar ele em toda a volta. Aí, aqui, gente, é costura pé de máquina, tá? Nós costuramos na pontinha, pra segurar todo mundo, e agora nós vamos no pé de máquina. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ó, então, ó, costurei aqui, né? Agora, o que que eu faço, gente? Eu viro pra poder rebater esse viés, tá? Porque eu prefiro rebater ele dessa forma, sempre por dentro. A gente vira ela pra cá, ó. Viramos toda. Aí, ó, olha só pra gente. Aí, ó, 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 óleo. Aí você vai me perguntar se você poderia colocar só o etaflon sem essa proteção aqui. Aí eu já vou te falar, ó, nesse momento aqui de você costurar de vira pra cá, vira pra lá, você já teria rasgado o seu etaflon. Ó, por isso que eu uso esse produto por cima do etaflom, pra não rasgar o etaflom, certo? Agora, gente, ó, eu viro o meu viés e faço o arremate dele, tá? Aqui não tem segredo, todo mundo que já fez o viés já sabe como que é. Ó, viro ele até aqui e viro mais uma vez e vou rebater a minha costura bem na pontinha. E assim vou fazendo toda a volta. Por isso que o viés daqui a gente corta com cinco, ele tem que ser um pouquinho maior do que a gente costuma usar, que é o quatro e meio, né? Porque tem muita coisa dobrada aqui dentro. Gente, vai uma dica aí pra vocês. Se vocês estiverem costurando na máquina doméstica, usem o walking food, que ele ajuda nesse período da grossura aqui do tecido, tá? Até esse viésinho aqui, se vocês estiverem na doméstica e quiserem fazer esse viésinho no tecido, melhor. Porque daí não fica tão grosso, né? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que fica bem grosso. Então, vamos lá. Bela, vem aqui. Agora a gente desvira novamente pro lado direito. E tá pronta a nossa lancheira, tá? Esse botão magnético, gente, de balancinho, eu comprei lá na Rangel Pestana, no Braz. Se vocês não acharem, vocês vão encontrar também com a Reitor, que ela vende pelo site, tá? Se eu conseguir vender pelo site, eu posto aqui pra vocês. É que pra mim eu tenho que ir lá comprar, né? Agora, gente, eu vou colocar pra vocês verem como é fácil esse botão magnético de balancinho. A gente dobra aqui e dobra aqui, pra gente ver a altura do nosso botão magnético. Olha que linda que ficou essa lancheira. Ó, gente, aqui eu tô fazendo a mesma marcação de 3 por 3, certo? Mas se vocês quiserem deixar ele mais pra baixo, fiquem à vontade. Que não tem uma regra, não. Pra colocar, vocês daqui, vocês vão verificar qual a melhor maneira. Vamos ver se tá certinho, né? Porque eu não gosto de coisa torta. Aqui vai fixar aqui, aqui vai fixar aqui. Aí, gente, ó, esse é o balancinho. A pecinha que vem é assim, ó. Vem aqui a partezinha e vem um biquinho, ó. E vem a tampinha. Essa tampinha aqui, ó, parece um tic-tac de metal. Então, o que que eu faço? Um furo. Na marcação, eu vou fazer um furo, tá? Eu tenho esse furador aqui, ó. Aí, eu pego a minha pecinha. Encaixo aqui, ó, no buraquinho. E encaixo. Ó, ela dá uma segurada. Ela não fixa, ela só dá uma segurada. Por isso que ela é de balancinho, ó. Então, aqui eu não preciso me preocupar. Eu ponho depois de acabado. Venho aqui, ó, no balancinho. Ó, então, pro lado de fora fica o metalzinho, ó. E por dentro. Aí, ó, dobrou. E fechou. Ó, ficou uma aba curta. Se vocês quisessem ela mais comprida, poderia ter feito ela mais pra baixo. Certo? Tá aqui a nossa lancheira, gente. Ó, que belezinha que ficou. Amei essa cor. Ok? Então, gente, um beijo pra vocês. E obrigado por adquirir mais um DVD Estela Junqueira. Tchau, tchau.